Um, dois, vamos lá! Testando! Testando! Fala galera, obrigado aqui no canal, você não conhece o Flávio e bem-vinda! Galerinha, já curte, curte o vídeo, eu quero chupa de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa aí a notificação para receber todos os vídeos que eu estou postando aqui no canal, beleza? Já curtiu? Quero ver, estou esperando! Curtiu? Então bora para o vídeo galera! Você sempre me pede para trazer treinos aqui e hoje eu trouxe um treino diferenciado e é um treino em casa da Jade Bicom! Estou trazendo aqui, voltando com o quadro das famosas, se vocês gostarem desse conteúdo, já deixem nos comentários para eu trazer mais e mais vídeos assim também. Já tem uma série de quadros aqui no canal do dieta dos famosos e agora eu vou começar um quadro do treino das famosas. Então galera, se vocês querem que eu volte com os vídeos da dieta das famosas também, deixem aqui nos comentários, beleza? Esse treino que ela postou lá no canal galera, é uma série de treinos que ela estava fazendo, tem glúteo, tem abdômen, tem kit, tem vários tipos de treinos e exercícios que ela fazia junto com o personal dela, mais ou menos um ano atrás, tá? Mas é uma coisa que eu fui percebendo também, que ela sempre foi trazendo um estilo de vídeo mais saudável para o público dela e também para ir introduzindo isso na vida dela também. Então vamos lá! Hoje a gente vai fazer o treino da Jade Bicom de glúteos e perna. Em casa mesmo, vocês não vão precisar de nenhum parênteses aqui, só estou filmando aqui na academia porque é o que a gente tem aqui. Mas, se vocês quiserem incrementar com algum outro exercício e souber fazer em casa, beleza, tá bom? É claro! Eu também vou usar um diferencial que é a mini band, que eu vou colocar em alguns exercícios, tá? Para estimular e contrair mais o glúteo e a mini band vai ajudar a intensificar o exercício, tá bom? Porque ela vai deixar o glúteo todo contraído durante alguns tipos de exercícios, beleza? Se vocês têm esses fatos, é ótimo, galera! Vai ajudar muito no nosso treino em casa. Mas, se você não tiver e está procurando onde comprar, vou deixar aqui no primeiro link na descrição para vocês, tá? No site do Barato, suplementos, tem kit da mini band. Tem a leve, tem a média, tem a forte, tem todas as forças lá, beleza? Eu estou usando essa azul aqui, que é a intermediária. Nem a mais forte, nem a mais leve também. E outra coisa, galera, água, tá? A gente vai precisar de água. Vai ser muito puxado e a gente precisa nos hidratar bastante também, beleza? Beleza! Do treino da Jade Picon, o que ela faz? O personal dela divide o treino dela de pernas e glúteos duas vezes por semana. Então, geralmente, ela faz segunda e sexta-feira. Não sei se o treino dela mudou, porque depois disso eu não vi mais postagens sobre treino, musculação e etc. Mas também vão ficar de olho que, se tiver alguma alteração, eu posso trazer para vocês depois. Ela não faz glúteos isolados, que é uma diferenciação, porque eu faço glúteos isolados e eu treino a perna três vezes, né? Eu faço perna, glúteos isolados e outra perna. Intercalando com o superior. O personal dela divide esse treino de pernas e glúteos em três blocos. Primeiro bloco. Galerinha, no nosso primeiro bloco, vamos ter três exercícios. Todos eles vão fazer 15 a 20 repetições. Tenta fazer, no mínimo, 15 repetições, beleza? E no máximo, 20. Ih, rapaz... Nesse daqui, já vou utilizar a dente. E vamos para o nosso primeiro exercício do primeiro bloco. Nosso primeiro exercício é agachamento com a mão atrás da cabeça, beleza? Vou usar a dente, mais ou menos aqui, um pouquinho acima do joelho, para a ativação do glúteo, beleza? Vamos abrir um pouquinho, né? As pernas, pernas viradas para frente, joelhos apontados para os pés. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dois. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Uh! Uh! Já começa pegando. Galera, lembrando, todos vão repetir três vezes, beleza? Nosso segundo exercício do primeiro bloco é o agachamento isométrico, tá, galera? Então, vou ficar aqui de novo para vocês verem. A posição mais ou menos que tem que ficar. Espero esteja certo, se não tiver, meu ponto vai me estivar. Mas é isso aí, ó. A gente também vai com os pés afastados, tá? Um pouquinho. Vou continuar usando a mini-bent. Um pouquinho. E... Vamos lá. Mostra a frente e agacha. Tenta não tirar o acompanhado do chão. Estou com dificuldade nisso. Eu tenho que melhorar o alongamento. Isso é a ajuda da panturrilha. Para o nosso terceiro exercício do primeiro bloco, galera, eu vou tirar a beite porque é um agachamento com salto, beleza? Então, a gente vai precisar um pouquinho mais da mobilidade aqui das pernas. Nós vamos agachar, tá? Mão na frente aqui para ficar mais fácil. Nós vamos agachar e saltar, beleza? Então, aqui, ó, agachou, saltou, agachou, saltou, agachou, saltou. Quinze vezes, vinte no máximo. Agora, galera, que a gente já pegou como que faz o primeiro bloco, a gente vai fazer tudo junto, beleza? E repetir três vezes. Então, vamos lá, galera. E repetir três vezes. Faz água e repetir duas vezes e vamos partir para o segundo bloco. Vamos para o primeiro exercício do bloco dois, tá? Avanço alternado. Primeiro, avança uma perna, volta. Avança outra perna, volta. Exercício número dois do bloco dois. Nós vamos deitar, tá? Conte a colchonete ou se você se sentir confortável, se deitar no chão mesmo. A gente vai fazer elevação de quadril, beleza? Se é ótimo, elevação de quadril. Na elevação de quadril, a gente vai usar mini-banks também para ativação do glúteo. Por último, o terceiro exercício do segundo bloco é o recuo alternado. Avanço, que é o primeiro, elevação e o recuo, que é ao contrário, que é para trás, beleza? Então, bora lá? Quis repetições três vezes, beleza? Então, bora lá. Primeiro avanço. Segundo, vamos deitar no chão. Vou usar aqui a pente. Por último, a gente vai fazer o recuo alternado. Pés lá para trás. Sente a ativação do glúteo, das pernas. Vai sentindo, galera. Agora, galera, a gente vai para o nosso terceiro e último bloco. Já de que conta, vamos lá no vídeo dela, já não aguentando mais. Espero que a gente esteja assim, cara, também. Encantado, que eu estou. É difícil, velho. Muito, muito, muito. Dó, olha aqui, ó. Lembrando, já enchi a garrafinha duas vezes. Tomem água, beleza? Terceiro e último bloco. Bora lá? Primeiro, a gente vai tentar com agachamento do suco. Abre as pernas e agacha. Segundo exercício, a gente vai fazer panturrilha. Vamos apoiar em alguma superfície e fazer panturrilha. Terceiro e último exercício, elevação pélvica unilateral, beleza? Agachamento sumou. Vou fingir que a gente está segurando o pezinho. Abre bem as pernas, tá? Agacha. Agora vamos para o de panturrilha. A gente vai ficar um pouquinho inclinado e fazer panturrilha, beleza? Agora vamos para o último exercício, elevação pélvica unilateral. Galerinha, nós acabamos, concluímos primeiro, segundo e terceiro bloco. Treino da Jade Picon de pernas e glúteos e um pbim do molinho de panturrilha, concluído. Uhul! Canseira. Repito cada bloco três vezes, beleza? E eu quero ver vocês fazerem em casa e também. Me sigam lá no Instagram, que eu sempre posto lá dicas, conteúdos, muitos conteúdos também novos para vocês. E se quiserem mais vídeos como esse, já deixe seu like, curte, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!